Meus queridos e minhas queridas, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo WPS Office, tá? Então se você não sabe do que se trata, vem comigo que eu te explico. Bom, eu tenho certeza que todos vocês aí em algum momento das suas vidas já utilizaram o pacote Office pra alguma coisa, não é mesmo? Word, PowerPoint, enfim. Pois bem, senhoras e senhores, WPS Office se trata de uma alternativa gratuita que tem tudo o que você precisa no seu computador em um só programa, incluindo criação de documentos e planilhas, slides para apresentação e até mesmo edição de arquivos em PDF. Uma coisa super legal do WPS Office que vocês podem notar aqui é não somente a praticidade de ter tudo o que você precisa em um só local, como também pelo fato de você poder importar com muita facilidade aí os seus documentos aí do Word, PowerPoint e Excel diretamente para esse programa, simplesmente arrastando a parada pra dentro dele. Só que definitivamente a ferramenta de destaque aqui é a WPS AI, que se trata de uma inteligência artificial que vai te auxiliar na criação de arquivos, trabalhos, roteiros e muito mais. Eu vou mostrar esse exemplo aqui pra vocês. Digamos que eu quero fazer um vídeo a respeito da origem do Sonic.exe na internet e preciso escrever um roteiro. É só eu colocar aqui no comando o que eu preciso e tá aí. A inteligência artificial já te dá uma base pra você poder editar, trabalhar em cima ou somente descartar e tentar alguma outra alternativa. É absurdamente prático. O WPS Office pode ser adquirido não somente em Mac, Linux e Windows também, como também em celulares, tanto iOS quanto Android. Ou seja, você pode adquirir em absolutamente qualquer lugar que você precisar. Então dá uma conferida no link aqui embaixo na descrição e baixe gratuitamente o WPS Office para que você tenha um pouco mais de praticidade no seu dia a dia. Dados, revidos e recados, galera, eu não sei se vocês, assim como eu também, pegou a época do Playstation 1. Pois é, pessoalmente foi um dos videogames que eu mais joguei na vida. Começou de 94, obviamente que eu peguei essa época também, cara. Eu ainda tenho meu primeiro Playstation 1 aqui. O que será que tem aqui? Tem um joguinho do Sonic aqui? Rapaz, que loucura. Agora que eu parei pra pensar, imagina se tivesse saído um jogo do Sonic pra Playstation 1. Pois é, provavelmente você não deve ter se ligado, mas nunca teve. Isso é claro sem contar aqueles emuladores piratões lá que você conseguia jogar jogo de Mega Drive no Playstation 1, por exemplo. Mas oficialmente, nunca lançou um jogo do Playstation 1 do Sonic. Até agora. Isso porque eu estou prestes a jogar aqui com vocês, senhoras e senhores, um dos jogos mais falados aí de terror do Sonic da atualidade, chamado Childhood.coe. Sendo esse .coe um dos formatos mais comuns aí quando você quer ler algum jogo de Playstation 1 no emulador, por exemplo. E outro tipo de coisas também. Mas enfim, rapaziada, parece que esse jogo aqui é muito criativo e muito diferenciado também. E eu tô muito curioso pra saber o porquê. Eu tenho certeza que vocês também estão. Então, sem mais enrolação, bora partir direto pro que interessa. Mano, não tem efeito sonoro mais nostálgico pra mim do que essa porcaria desse efeito sonoro do Playstation 1, cara. Quem viveu sabe do que eu tô falando, né? Já começou muito forte, velho. Tá, ok. O logo da Sega. E dá pra gente ver também que o jogo ele tá simulando uma espécie de visão de TV de tudo, tá ligado? Que já começa a ser bem bacana, né? Sonic 3. Tá, interessante. Escolha interessante pra um jogo pra simulado no Playstation 1. Como é que eu começo? Convertei o Z ou a barra de espaço? Não sei. Um dos dois foi. Oxê! Ah! Que isso? Meu Deus! Peraí, peraí, peraí! Eu tô numa Greenville Sonic, que na verdade é uma mescla da Greenville com a Angel Island, nos gráficos de Sonic 3, com o logo de Sonic 3, com a... Nossa! Caraca, tem até feito 3D nos anel, mano. Peraí, eu não consigo mais... Ah, eu tenho que ficar apertando pra frente. Peraí, eu tenho que ficar apertando. Saquei, saquei. Pera, pera. Calmou? Vou tomar cuidado que eu tô com zero anéis. E essa música aqui, mano? Morreu! Otário. Ó! Vai vir o começo. Meu Deus! Peraí. 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 Ah! Nossa! E tipo, não dá pra pegar o anel de volta? E aí, o que eu faço? O Sonic já é jogado na tela, tá ligado? Ok, já me jogou direto na ação, então beleza. Vou mostrar pra você do que eu sou feito, seu morto. Peraí, peraí. Peraí. Sou otário, toma. Dá pra... Dá pra... Dá pra... Não! Tá, ok. Pega mais anel, por favor. Pega mais anel. Pega mais anel, velho. Eu preciso. Aí, pegou. Nice. Dá pra ficar quicando na... Filha da mãe. No! Car... Car... Eu ainda continuei quicando na cabecinha dele, velho. Pô, estratégia maneira isso aqui, velho. Será que dá pra... Dá pra fazer alguma burlada desse tipo igual o que eu fiz, mano? Só que de uma maneira que dê certo, pelo menos, velho. Inclusive, eu espero que vocês deem o feedback de vocês a respeito desse novo Chroma que eu tô utilizando aqui. É um teste, tá? Basicamente. Tô fazendo esse testezinho aqui pra ver como que vai sair nos vídeos. Nossa. Tá. Isso foi fácil. Peraí. Morreu? Acho que ele morreu. Tá. Eu reconheço essa música. Eu reconheço essa música. Poxa, do nada eu tô na escape. Meu Deus. É. O jogo tá bugando e eu preciso escapar do bug e agora é do maluco? Calma aí, calma aí. Será que agora o bagulho ficou difícil? Calma, calma, calma. Pô, isso aqui definitivamente é uma escolha bem criativa, assim, pra um jogo de PS1 do Sonic, velho. Eu gostei bastante do que eu tô vendo até agora. Mara que eu não tenha morrido na cutscene, hein? Senão ia ser bem triste de ver. Peraí, PSX, emo, fatal error. Erro da segmentação. Tentou acessar a memória reservada. Repete. Veja detalhes no log.txt. Foi criado um log. Tem um erro fatal. O programa vai desligar. Se desligar só o programa, tá bom. Se não renderizar o meu PC, tá ótimo. Tá, tem um arquivo aqui. Log.txt. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Tá, emo, startup, ok. Display, ok. Loading, phase 2. Skipping. Aviso, invalid instruction. End level win. Tá, é basicamente o que a gente viu, na real, né? Tá, eu vou tentar reabrir. Talvez pelo menos agora roda direito, né? Vai que... Não sei se vocês sabem que o jogo vai mudar, obviamente. Eu não preciso falar muita coisa. Mas eu vou poder ouvir a aberturazinha do Playstation de novo, velho. Toda vez que eu escuto isso, eu fico mais feliz, velho. Eu sou um ser humano mais... Isso tinha acontecido na outra vez? Eu não reparei? Acho que eu tava... Eu tava com orgasmos cósmicos aqui, vendo a abertura do bagulho, velho. Tudo bem. Tá, já mudou. Como eu já imaginava. CL apresenta. CL. Deve ser a empresa, né? O cabra que fez o jogo, sei lá. O uso de headphones... Agora começou o jogo? Aquilo era apresentação? Caraca! Olha essa música. Pega. Caraca, ó. Dá pra dar uma bombadinha aqui, ó. Uma sambadinha. Dá pra dar uma fritadinha aqui com a música muito boa. Como é que eu... Tá, você aperta o Z. Agora eu tirei minha dúvida. Não é a barra de espaço. É só o Z. Tá. Nossa. É tipo uns zooms, assim, muito absurdos nesses Sprites 2D do Sonic. Fica bizarro, tá ligado? Cara, eu. Tô controlando. Tá, o Sonic tá vendo um minibug. O minibug aparentemente tá chorando. Ah, faz ele ser seu filho. Adota. Peraí, peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Calmou. Calmou. É isso mesmo? Eita. Caraca, dá um zoom no... O que foi aquilo lá? Tá, porra! Que merda é essa? É o Knuckles? Não sei, parece. Enfim. Tá, pelo que eu tô vendo ali em cima, eu preciso pegar 100 anéis. E o bugzinho, ele tá chorando. Ele tá... Mano. Do nada, o bagulho virou um jogo 3D do Sonic, velho. De sobrevivência, velho. Survival Horror do Sonic, mano. E com gráfico bem fiel. Inclusive, é um jogo de PS1. Diga-se de passar. Eu já quero esse emulado no CD pra rodar no meu PS1, mano. Tá perfeito, velho. Meu Deus, que porra é essa, né? O que que aconteceu com você, velho? Tá malhando? Emagreceu, velho. Tá diferentezinho, mano. Tá quase desaparecendo. Vamos ver aqui. Eu não entendi o que que o D faz, tá ligado? Nossa, o D... O D eu consigo dar uma olhada. Eu não consigo mexer com o mouse. Ah, dá pra você ver o cu do Sonic. Ah, bom, hein, Sonic. Top demais, velho. Ó, a qualidade disso aqui tá absurda, tá? Será que eu tenho que passar por trás dele? Não sei. Tem que tá. Passei. Passei, moço. Espero que você não se importe. Preciso pegar anel, velho. Mano, olha esses gráficos. Parece muito, sei lá, um cenário de um Silent Hill 1 da vida, tá ligado? Bem bizarro, mano. Essa animaçãozinha do Sonic correndo junto com os efeitos sonoros. Não dá pra você fazer mais nada. Não dá pra pular. Não dá pra... Ah, calma, calma. É um maluco que eu já tinha visto. Tem um monte de mancha de sangue aqui. Será que eu posso descer? Ah, eu acho que isso é um não. Eu acho que isso é um não. Cacete! Ó, a queda foi feia, meu nome. E fechou. Vixe! Bom, rapaziada. Voltei aqui pro game, tá? Eu só tive que rever as apresentações de novo. E dando uma verificada aqui agora, uma testada no game, eu vi que eu posso pular, tá? Eu posso apertar o Z pra... Sonic? Você tá bem, Sonic? Ele deve estar se secando, muitas lágrimas, né? Caindo nele, velho. Bom, dá pra eu apertar o Z pra pular e o X pra interagir. Agora com o que eu vou interagir? Eu não sei. Eu não quero interagir com esse bicho escroto aqui. Vou interagir com ele. Eita! Oxi! Meu Deus, meu Deus. Caraca! Agora o bicho tá correndo rápido. Decidiu correr assim? Tá, então é pra pular pra cá. Agora entendi, caceta. Peraí, peraí. Aí, vai me pegar, vai me pegar. Vai me pegar! Sai, bicho, sai! Ah! Nossa, eu tô perdendo alguma coisa no canto inferior esquerdo. Direito, na verdade. Eu tô nervoso, desculpa. O bicho feio parece uma barata voadora, velho. Sai, barata! Sai! Calma aí, calmou. Aqui não tem como... Meu Deus! Tem outro! Gente, não tô nem vendo pra onde eu tô correndo. O Sonic tá cabisbaixo, mano. Isso tem um monte de bicho. Tô correndo pra algum lugar aqui. Precisava muito sair de perto deles, velho. Ah, não faz esse carro, tá? Bom, não posso chegar perto dos caras. Isso eu já entendi. Agora, boa sorte pra mim pra tentar zerar isso aqui. Tá, galera. Uma outra coisa que eu vi aqui também é que, aparentemente, eu posso segurar o shift da esquerda aqui pra andar devagarinho. E isso faz com que os monstros não me vejam, aparentemente, né? Bom, beleza. Vamos passar suave aqui. Se eu ver algum monstro, eu vou passar tranquilo, porque isso aqui vai me ajudar, pelo menos, bastante com a questão dos anéis, né? O objetivo, aparentemente, é pegar 50 anéis mesmo, tá? Então, não tem muito segredo aqui. Tá, calma aí. Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada em volta, né? Porque isso aqui é praticamente um Slender, só que ao invés de 7 páginas, são 50 páginas. Deus, parabéns, filho. Peraí, eu vou de boinha aqui, porque eu tinha... Eu lembrava que tinha alguma coisa pra cá. Não lembro se era um monstro ou o que que era. Não, tá safe. Eu fico apertando o botão errado, mano. Caceta, eu não tô acostumado com esses controles limitados aqui, essa câmera quase que fixa do Playstation 1, mano. Vamos lá, vamos lá. Mas tem bastante jogo que funciona dessa forma, né, velho? Jogando hoje eu vejo que é uma parada meio datada, tá ligado? Tá, vamos com cuidado aqui, filho. Não dá de cara com ninguém que eu não queira dar. Vou dar calma também, porque eu caí no buraco sem nem ver, filho. Tem uma... Tô vendo um espaço. Ah, é o meu burro pra... Burro pra cacete, mano. É o meu espaço, velho. Tá, vamos devagarinho aqui. Mano, esse jogo é muito criativo, cara. Esse jogo tem uma proposta muito diferenciada dos outros jogos do Sonic, tá ligado? Pelo menos assim, em 3D, assim, eu não lembro de ter visto. Não lembro qual foi a última vez que eu vi um bagulho desse, mano. Isso aqui é surreal, velho. Peraí. Eu não tô achando mais nenhum anel. Nem nada. Filha da puta. Ah, isso é difícil, cara! Ok, rapaziada. Vamos tentar novamente, então, né? É o jeito, velho. Vou ficar tentando aqui durante 5 horas até conseguir, mano. Uma hora acho que eu vou conseguir. Se não, qualquer coisa já sabe, né, rapaziada? Já sabe, né? Mas faz aquele esquema assim, aquele game shark da vida lá, onde você vê vídeo de zero jogo por osmose, tá ligado? Mas enfim, deixou pelo menos um pouco mais calma agora aqui. Cara, é fogo, porque andar devagar é muito devagar, tá ligado? É muito devagar, mano. E aí você fica sem paciência, tá ligado? Peraí. Peraí, vamos na calma aqui. Eu tô achando um anel, filho. Um anel, eu tô achando. Com calma aqui. Sempre dando uma olhadinha pro lado, né? Não olha pro lado que quem tá passando é o Sonic. Se ficar de causada... Eu não tenho uma rima pra isso. Eu tô sem criatividade hoje, rapaziada. Esquisito. Não tem nada aqui. Não tem nada, não tem ninguém. Eu tô me sentindo muito solitário aqui, muito isolado, filho. Vamos aí. Vamos seguir pra cá. Se eu ver algum bicho, eu paro. Eu posso parar um pouco antes, né? Provavelmente deve ser nesse corredor que eu tava indo antes de morrer, né? Vamos na calma. Vamos na tranquila. Vamos na tranquila, filho. Você podia me guiar, né? Ô vermezinho do desgramento, velho. Você podia me guiar, né? Acho que ia ajudar, pelo menos, velho. Caceta, mano. Saudade do Chip. Do Sonic Enlissed, velho. Pelo menos ele me ajudava de alguma forma. Me dava companhia. Você não fala nada. Não faz nada. Só chora, filho. Na minha cabeça, velho. Vou ficar molhando minhas espetas aqui. Nada pra cá. Absolutamente nada pra cá, filho. Nada. Nada. Sabe o que é nada? Ah, não. Pera. Tem um corredorzinho pra cá. Não estou vendo nada. Nossa, não tem nada aqui, filho. O lugar é completamente escasso de tudo, mano. Escasso de anel. Escasso de tudo. Pera aí. Vou tentar vir pra cá. De novo. Não tem nada. Só tem uma grade, velho. Foi feito de otário. Pra cá também não tem nada. Mano, tipo, é um... Eu não sei se estou fazendo alguma coisa de errado, velho. Não é possível, cara. Era pra pegar anel, cara. Não tem muito segredo. Pega anel e sobrevive, filho. Não é isso. Você quer de mim? Eu estou passando. Eu vou até seguir o sangue, filho. Esse espacinho do Sonic me dá um cagaço, velho. Me dá um leve desconforto. Eu estou achando que tem alguma coisa por aqui. Vamos na calma. Vamos na tranquila. Estou ouvindo o bicho aqui, ó. Será que está com ele? Será que ele está guardando esses bagulho? Eu não vi, mano. Porque não é possível, cara. Ou tem que... Bom, o X interage, né? Não tem que interagir com nada específico aqui. Estou voltando onde eu estava, cara. Ou será que aquelas caixas lá que eu passei era pra interagir, mano? Eu não sei. Não faço ideia. De eu não ser. Peste, velho. Esse rabão aqui. O tamanho do rabo do cara, velho. Olha essa raba, mano, batendo, cara. Tá maluco, velho. Rabão bonito, filho. Vai vendo. Ah, eu vou voltar, galera. Eu acho que voltar é o esquema, velho. Vamos ver se tem algo aqui que eu deixei passar. Não sei. Tentando interagir aqui. Não acontece nada. Deixa eu pular aqui pra trás. Tem alguma coisa secreta? Devia ter um dedo do meio pra mim aqui. Pelo menos eu não ia sentir que eu estou perdendo tempo aqui procurando um bagulho que não tem. Não tem. Não existe, mano. Não tem. Será que tem pra cá e eu tô tão maluco? Opa. Não tem nada. Podia ter grade. Opa. Isso aqui eu não vi antes. Ou vi. Não lembro de ter... Eu não sei nem mais onde eu estou, rapaziada. Não sei nem mais onde eu estou, filho. Tô seguindo o Sonic. Cacete. Quase fui. Quase fui de arrasta, velho. Calmar. 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 Às vezes o jogo ele dá um zoom ferrado pra cima do Sonic. Nossa. Atrapalha um pouquinho, tá ligado? Tem muita mancha de sangue aqui. Mas não tem o que eu preciso. Que anel. Calma. 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 Eu não acho nada aqui. Tô rodando em círculo há cinco anos e não acho nada. Top. Massa demais, velho. Pior que tava promissor o bagulho, mano. Mas não tem nada. Os caras esqueceram de colocar anel, mano. Eu só peguei o cinco e acabou. Quer que eu faça o quê, mano? Sinta e chore? Pede duas vezes que eu faço isso, viu? Olha o que eu faço. Tô perto de fazer, mano. Quase fui, velho. Quase fui. Mota peste. Que susto do cacete. Eu não vi essa... Calma, calma. Esse é aquele que eu já tinha visto? É o... O Knuckles 1 ou é o Knuckles 2? Tô com medo de ver como é que tá o resto da rapaziada, mano. O que se eu der esse grilinho pra ele? Será que tá bom? Rotei pra umas caixas aqui. Ainda não dá pra fazer nada. Não sei se eu consegui ir pra outro lugar. Mano, eu tô mais perdido que segue em tiroteio aqui, velho. Tá maluco, mano. Olha isso. Olha isso. Não tem como você se basear em nada aqui. Nada. Como algum ser de luz vai zerar isso aqui, meu nobre? Como? Opa, peraí. Opa, vem pra cá? Eu já vi isso aqui ainda. Tem muito sangue aqui, viu? Bastante sangue. Não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Na real mesmo. Não tem absolutamente nada, filho. Só tem as caixas. Entre as caixas, nunca usa nela. Vai ter um espaço pra pular ali. Será que eu já passei pra cá e eu tô ficando maluco, velho? Bom, rapaziada. Depois de tentar por mais um tempo, eu decidi me render, tá? Me render ao poder do nosso querido Sunfire, tá? Tô vendo o vídeo dele aqui. Eu tentei por muito mais tempo isso aqui. Não deu bom. Não deu bom. Não consegui achar nada, tá? Tô perdido. Tô há mais de 20 minutos nisso aqui. Então eu decidi que eu vou me render e vou ver o que você precisa fazer, porque eu não faço a menor ideia, velho. Olha a cara bonita do Sonic. Então vamos assistir isso aqui e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Se é só essa pegada mesmo e acabou, você vai ter mais coisa, né? Porque eu confesso que assim, cara, esse jogo ele é muito promissor, tá ligado? Esse jogo ele começou interessante, mas... Cara, exploração, tipo, mano, não tem nada, não tem como você se basear em nada, tá ligado? Eu não achei nada, rodei o mapa inteiro três, quatro vezes e não vi nada, tá ligado? Então, sei lá, cara. Pode ser que eu seja ruim mesmo, pode ser que eu esteja ficando véi pra essas coisas aí, tá ligado? Não esteja mais tão, digamos assim, habilidoso pra esse tipo de jogo, né? Pode ser isso também, cara. Pode ser isso também, não sei. Honestamente, eu não sei. Tá, aí ele chegou na parte onde eu mais me ferrei, tá ligado? Que foi o Knuckles maldito aí, velho. Mano, essa sala não tem nada, tá ligado? Ponta por ponta não tem nada, só tem buraco e ponte. Só. Aquela ponte que leva pro outro lado e que não leva pra lugar nenhum, tá ligado? Não faço a menor ideia, velho. Boa sorte, Sunfire. Boa sorte, Sunfire. Só isso que eu posso falar, velho. Tem buraco aí, ó. Tá vendo? Só buraco. Não tem nada, nada, velho. Nada pra explorar, mano. Até o bichinho tá perdido, coitado. Até tá perdido. Não sabe o que fazer. Coitadinho dele, né? Tadinho. Ô dó. Vai ponta a ponta, mano. O segredo deve estar nas pontas mesmo, não é possível. Porque se estiver no meio, os espaços são muito grandes. É muito espaçoso o jogo, tá ligado? Não tem como ter algo no meio, mano. Seria muito canalista se estivesse um zanel perdido no meio do mapa. Tá ligado? Eu tenho um jogo na Steam, que eu já tentei dizer algumas vezes. Eu nunca consegui. O nome dele é Hentai Horror. Eu recebi esse jogo de presente, tá? Mano, é um jogo que eu juro pra vocês, velho. Em momentos assim aleatórios eu decido jogar pra ver se eu consigo achar. Já faz, acho que uns dois anos. Eu nunca consegui achar. Tuto. Nunca consegui achar. Você nunca acha a última, tá ligado? Então, vida que segue, é isso aí. É isso aí, rapaziada. É isso aí, é o... É esse... Não é possível. Tem uma rampa. Eu... Eu... Eu vi... Eu vi... Eu... Eu adoro quando esses jogos fazem... Eu amo. Amo. Amo o espaço quando esses jogos fazem isso, cara. Amo. Tenho muito carinho quando os jogos fazem isso, assim. Eu fiquei perdido por mais de 20 minutos. Num espaço que eu não tinha nada. Aí, o Zanel. Tinha que descer uma rampa invisível. Quase invisível. Tá ligado? Tá achando que eu sou o quê, filho? Aí, o Zanel tá tudo em sequência aí. Que maravilha. Tudo em sequência. Bonitinho. Provavelmente vai pegar os 50 aí. Vai na calma, filho. Vai que tem um outro Knuckles aí. Vai na calma. Vai com calma. Fala baixo. Calma. Aí, rapaz. Vai só na andadinha, filho. Mano, sangue voando em cima do chão. Tá ligado? Ô, coisa bonita. Tá peste. Caraca, mano. Umas estáticas, velho. Coisa de maluco, velho. Estática louca ali, caindo. Ok. Tá. E agora? Nada? Só pegando a nela? Nada demais? Nada de novo? Ah, tem uma parede aí. Podia ter um desenho aí, bonitão, né? Pelo menos aí é fácil você achar os anéis, né? Porque está aceso. Alguém acendeu a porcaria da luz, filho. Calma, Sonic. Você consegue. Calma. Calma. Calma, Zé. Calma. Vai na tranquila, filho. Vai na tranquilidade. Ele já pegou metade dos anéis, mano. É tipo questão de uma sala, tá ligado? Aí fica mais fácil, né? Você seguir os brilhos amarelos, mas até você chegar aí... Propaganda. Ok. Retomamos aqui, rapaziada. Vamos ver agora onde que estão os últimos anéis aqui do bagulho. Vamos ver. Será que está na raba dele? Talvez. Pô, eu achei que, sei lá, mano, teríamos uns bichos diferentes, tá ligado? Só tem Knuckles. Tem um milhão e meio de Knuckles, né? Ó, tem umas paredes agora, ó. Temos lá. Agora virou um labirintuzinho. Para ficar mais labirinto do que estava antes. Bom, né? Tá. Já pegou 31, já está ótimo. Agora tem parede. Pelo menos assim você não pode cair, né? Bom, o bicho não vindo atrás de você aí está ótimo, né? Se viesse... Acabou, mano. Joga o pano e já era, fio. Acabou. Senta e chora, tá ligado? Hum. Tá. Só um rabo de um bicho, de novo. Tem que ir na maciota aí, fio. Engraçado. Você tem que chegar muito perto do bicho para ele te ver, né, mano? O bicho é muito burro, né? Acho que ele deve sentir o cheiro, provavelmente. Vamos ver. Nossa, eu não ia nem a pau. Eu não ia nem a pau. Eu não ia nem a pau, fio. Tá maluco você ficar preso aí e o cara te pegar por trás, mano? Nossa, coisa horrível. Tá. Eu acho que ele está acabando. Está seguindo o caminho correto aí dos anéis, mano. Parabéns, Sunfire, velho. Você tem uma dádia. Você tem um dom para isso. Parabéns. Já estou vendo ali. Lá na frente. Tá. Ele está dentro de uma sala agora. Ih, eu não ficaria aí não, fio. Eu não ficaria aí não. Eu não ficaria aí nem a pau. Some desse lugar. Agora. Agora. Vai, fio. Nossa, mano. Tomara que eu não pule alguma coisa na tela. Quase acabando. Está acabando, fio. Vambora. Cachoeira de estática de novo. Acho que a cachoeira deu errado, mano. Deu errado, Games. Tá, faltam quatro anéis. Só quatro. Quase lá. Vai do lado. Achou. Pronto, conseguiu. Conseguiu até mais. Tem mais anéis do que cinquenta? É isso? Nossa. Mano. Tinha mais de cinquenta anéis no bagulho, velho. E agora? O que você faz? Sente e chora? Eita, peste. Mano, tem muito anel, cara. Não é só cinquenta anéis, mano. Não é possível. Será que agora você tem que correr? É, agora para onde você vai? O jogo falava que o objetivo era cinquenta anéis aqui. Só isso. Aí você ganhava. Aparentemente não. Aparentemente você foi trollado. Você foi abertado. São mais, viu? Ah, até cortou. Teve corte porque ficou... Tá, ele achou alguma coisa. Mano, eu ia ficar muito tempo nesse jogo. Tá maluco, velho. Ele achou alguma saída. Foi um watch? Foi? O quê? Não. O que você está fazendo aqui? Tem algo errado. Ó, esse aí é um belo do yoga. Isso aí ajuda bastante. Corra. Correr para onde foi? Correr mais. Pior que eu nem vi. O que ele interagiu para ter saído da fase, tá ligado? Eu nem vi. Vai correr para onde? Tem umas impressoras de fundo? Parece uma impressora. Tá imprimindo. Tá imprimindo uma papelada. Boa aí. Olha o menuzinho aí do Sunfire. Que bonito. Aí fechou o game. Tem uma pasta de extras também. Eu nem vi isso aí. Tá, tem umas imagenzinhas bacanas. Legal. Caraca, mano. Umas builds aleatórias. O que é essa? É outra build? Oxi! Que porra é essa? Virou um Alan Wake de Sonic? Olha lá, tem que pegar a pilha. Pega a pilha, desgraça. Pega a porra da pilha, velho. Pega! Acabou a pilha. Acabou aí. Mano, virou um Alan Wake de Sonic. Vamos bater para a gente que é com a mil, velho. Então isso aí era para ser uma outra versão desse jogo? O jogo era só aquilo mesmo. Jesus? Tá, isso é interessante. Esse bicho é bizarro, fio. Esse bicho é grotesco, mano. Tá, ele não vai dar jumpscare não, né? Ih, acordou. 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 Eita! O menu de morte foi muito bom, velho. Mano, tem um monte de build, cara. Para você explorar, velho. Caraca, que da hora, mano. O jogo podia ser uma mescla, né? Aquele começo lá, com essa parte 3D, ficou meio sem nexo, na minha opinião, tá ligado? Sei lá, mano. Ficou meio... Chagras Bigs. Chugros Bagos. Chabarabaras. O Soniczinho é mó bonitinho, velho. É mó fofo. Né? CH.COE, tá? Tem uns screenshots aleatórios. Tá bonitinho. Tá estiloso, confesso. O menu era para ser completinho, assim, ó. Ó, LuigiKit.EZ Challenge. Rapaz. Nossa. Parece o Crash Bandicoot. Mano, é o Crash Bandicoot no fundo, né? Rapaz, essa imagem aí é da hora. Essa imagem dá para usar como thumbnail, fio. Tá, basicamente agora ele mostrando as builds. Creio eu, né? Eu acho que era as versões iniciais do game. Ó o Knuckles.2D aí, tá ligado? Nossa, esse Tails aí em 3D ia ser cabuloso, viu, fio? Ó, Soniczinho, maroto. Depois do Rango. Depois da ceia. Deixou tudo jogado no chão para você varrer e limpar, mano. Filha da mãe maldito, cara. E aí, o jogo é isso? Será que acabou? Eu acho que... Eu acho que é isso, rapaziada. Eu acho que acabou. Não é possível. Tem só os screenshots mesmo. Tem um vídeo de teste. Vamos ver o que é isso aí. Projeto sem título. Mano. Pior que isso aí tem potencial, mano. Mas eu vejo isso como um diamante bruto. Tem que lapidar. Para atingir o seu nível de perfeição máximo, tá ligado? Uma vídeozinha interessante, fio. O olho do... Do Sonic ali é alucinado, fio. Hã? Esse é o sistema de medo. Sistema de medo? Ah, interessante. Você pode modificar o medo do Sonic em tempo real. Ah, então o olho dele treme quando ele tá com medo, tá? E aí vai ficando menorzinho, tá ligado? Coloca 10. Pode ficar muito esquisito, mas você tá... Eu tô mexendo com os parâmetros pra mostrar aqui. Tá mexendo com os parâmetros, tá? Legal. Tá, interessante. Vejo o jogo com potencial aí. Mas, novamente, diamante bruto. Não achei... A proposta é interessante, né? Ele ter cortado pro jogo 3D. Mas eu não achei tão absurdo assim não, tá ligado? O potencial se perdeu um pouco pra mim, honestamente, mano. Olha a cara desse filho da mãe, mano. Feio demais, mano. Feio demais, velho. Feio demais com esses olhinhos saltando aí. Isso aí é droga, tá? Isso aí é droga, velho. Droga pura, mano. Aí ele vai testando o login e play que se, né? Mano, eu queria saber fazer jogo. Eu queria saber fazer jogo. Eu acho bacanudo. Pequeno bônus. Que bônus você vai mostrar essa parte? Tá. Nossa! Caraca, voou pra baixo, velho. Deve ser uma ceninha de morte, talvez? É, deve ser uma cena de morte engraçada, mano. O Sonic, ele tá mijando ali. Você tá ligado, né? Mano. Essa música agora eu identifiquei que música que é. A música do Big... O quê? Dá pra você virar super? Como? E pra quê? Mano, dá pra você virar super. Que massa. Ah, acho que ele vai mostrar, talvez, a animação de morte, né? Vai, dá um beijo nele. Dá um beijo nele. Eu gosto como o Sonic corre mais rapidinho quando ele tá nessa animação. Mas, mano... Não adianta nada quando o jogo fica meio inacessível, assim, nos controles e tudo mais, tá ligado? Especialmente nessa cama. Cacete, isso. Eu não tinha visto não, mano. Eu não morri pro bicho, né? Eu morri pro buraco, velho. Caraca. Ou eu morri pro bicho e eu não vi. Mano, que bizarro, velho. Mano, muito bizarro isso aqui. Obrigado, Sunfire, mais uma vez aí, pela... Pela proatividade de ter zerado esse game. Eu não teria zerado. Eu não teria paciência de zerar isso aqui, mas... Você conseguiu. Meus parabéns. Bom, rapaziada. Como eu falei pra vocês, infelizmente é um jogo que tem potencial, mas que ainda precisa ser lapidado, tá? Eu espero que o criador do jogo não desanime e faça mais coisas aí com essa proposta de um Sonic tridimensional com temática de PS1, porque eu acho bem interessante essa pegada e, honestamente, comandou bastante com o Sonic, né? Eu nunca tinha parado pra pensar que realmente não tem jogo do Sonic pra PlayStation 1. Só pra PlayStation 2 pra cima, tá ligado? Mas agora podemos ver aí uma amostra de um jogo 3D oficial aí do Sonic, né? Oficial entre muitas aspas aí, de como que seria, né? É uma parada que lembra bastante meio o Sega Saturn, honestamente. Mas, enfim, eu não curti muito o jogo. Eu gostei da ideia dele. Mas o jogo em si achei meio cansativo. E vocês aí, o que vocês acharam? Concordam comigo? Concordam? Comentem aqui embaixo nos comentários que a gente se vê no próximo vídeo. Deixa um like, se inscreve, um beijo. Valeu, vou falar até mais a nós e tchau!